Hoje não quis um comida, mas ele me deu 20 dólares, aí eu comprei essa panqueta de camarão, camarão muito, não teve o eixo de cebola. Então, vamos lá. Esse aqui eu tô sempre com sabor, porque hoje Coca-Cola, pra mim não me engana, não é gosto de igual, parecido. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?